O Chamado dos Apóstolos Uma história da vida de Jesus Um dia Jesus subiu a uma colina para falar um pouco com Deus. Quando retornou, ele escolheu doze de seus amigos. Ele os chamou de apóstolos. Esse era o termo usado para designar um embaixador importante. Os homens que ele escolheu foram Simão Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João Felipe e Natanael Tomé e Mateus, o cobrador de impostos Tiago e Tadeu O rebelde Simão E Judas Iscariotes Ele disse para se dividir em grupos de dois E os enviou em uma viagem. Não leve nada com vocês Nem dinheiro, nem comida, nem roupas extras Vá para as cidades e vilas de Israel E diga ao povo tudo que eu lhes ensinei Diga a eles que o novo reino de Deus está aqui Eu te dou o poder de curar as pessoas de suas doenças E de libertá-las dos espíritos malignos Fiquem com as pessoas que o receberem em suas cidades Se uma cidade não quiser ouvir vocês Não fiquem por lá Vão para a próxima Isso foi o que os apóstolos fizeram Aonde quer que fossem Eles curavam os enfermos Expulsavam os demônios E explicavam ao povo O que Jesus havia ensinado Quando eles voltaram para Jesus Ficaram muito felizes Eles contaram a Jesus tudo o que havia acontecido Jesus também ficou muito feliz com isso E disse a eles Isto é ótimo Mas vocês devem estar ainda mais felizes Por saber que encontraram a Deus E que viverão para sempre com Ele Pois vocês receberam a vida eterna Por meu intermédio E que viverão para sempre com Deus